Música Agora eu vou pular de cá, Thiago! De novo, Adilir! Música Vem, 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 vem! Vem pra roda! A invocada toca! E a galera... Jogando toda a energia pra cima! Jogando toda a energia! Energia, energia da família Sagerense! Energia da invocada aí no palanque da Furiosa! Alô, mete uma câmera, respeito! Alô, Trebin! Alô, Simone Dumont, pegue no coração! Jogando a mãozinha pra cima também, então, comigo! Música 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 Música